Em minhas mãos eu tenho a melhor cafeteira que existe e promete fazer um café super delicioso e muito fácil. É isso que fala na propaganda, né? Mas será que funciona mesmo? Então hoje nós vamos testar. Bom pessoal, essa aqui é a cafeteira prensa francesa. Ela tem a capacidade de 350 ml e é da marca Mimo Style. Não estou vendo nada para falar dessa marca, então vamos lá. Vamos abrir aqui, vamos fazer o unboxing. O primeiro unboxing aqui do canal. Vamos dar uma olhada. E está aqui. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. E é isso aqui, gente. Essa aqui é a cafeteira. Bem diferente, né? Bem diferente. Isso aqui é uma cafeteira, gente. Parece que não é, parece uma jarra de suco, mas isso aqui é uma cafeteira. E agora, vou dar uma lida aqui no manual. Chegou o manual aqui também. Vamos ver. Ó, eu vou dar uma lida aqui e depois eu trago para vocês verem aqui. Voltei, pessoal. Então, basicamente, essa cafeteira aqui, obviamente, eu vou dar uma lavadinha nela. E como que ela funciona? Aqui dentro tem essa, esse filtro aqui, ó. É um filtro totalmente de metal, né? E aí, basicamente, quando você coloca o pó de café aqui dentro e quando você pressiona isso aqui, o café, a borra do café fica aqui no final, né? Fica aqui no, no, bem no fundo. E quando você faz esse, é como se fosse uma seringa. Você aperta e aí o café filtrado fica aqui em cima. Basicamente isso. Tem como fazer várias coisas legais com a cafeteira, tá? Com essa cafeteira aqui, inclusive, fazer aquele leite espumado, né? Que é bem gostoso, né? Por sinal. Então, no manual diz aqui, ó, que tem que ser um café de média, tem que ser média, a emoagem média ou emoagem grossa. Não pode ser café emoagem fina. Porém, o que eu tenho aqui é emoagem fina, né? Então, eu vou ter que estar utilizando isso aqui. Já vi alguns passo a passo na internet, diz que dá sim pra fazer emoagem fina aqui. Porém, o tempo de descanso tem que ser um pouquinho maior. Tipo, no caso, não, um pouquinho menor, na verdade. No caso aqui fala que a emoagem média tem que ser quatro minutos de espera pra ficar aqui dentro aqui, descansando, né? Pra tirar todos os óleos essenciais do café. No caso, como a emoagem é mais fina, então tem mais, enfim, tem, tem, a água consegue penetrar mais no grão. Então, tem que deixar três minutos. Então, basicamente, é isso. Agora, ó, tirar aqui. Vamos abrir o cafezão aqui, ó. Aí. Então, aqui eu já tenho água quente. Vamos pegar aqui duas colheres de sopa. Que eu tô usando o tradicional, ó. Duas colheres de sopa de café. E aí, a gente vai colocar aqui água quente. Água bem quente mesmo. Lembrando que a água tem que ser, não pode estar muito quente, né? Ao ponto de ferver. Porque, senão, isso aqui é vidro. Acredito que estoura, né? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Água. Vamos lá, colocando o ar. Pronto. Coloquei a água aqui. A água está bem quente. Pronto. Agora é só encaixar isso aqui. E esperar aí os três minutinhos. Pronto, pessoal. Já se passaram os três minutos. E agora, basicamente, é só você pressionar essa válvula aqui. Que ela vai fazer a filtragem do café. Basicamente isso. Então, vamos lá. Nossa, é um pouquinho duro, hein? Pronto. Até o final. E está aqui o nosso café colado. E agora, ó. Está aí, gente. Olha que sensacional. Essa cafeteirinha aqui. De prensa francesa, hein? Bora. Nossa. Sem açúcar. Você gosta de café com açúcar ou sem açúcar? Deixa aí meus comentários. Eu não gosto muito, não. E está aí, ó. Cafézinho já está feito. E é muito bom esse produto, né? E assim, alguém pode estar perguntando. Ah, mas o café... Você vai deixar três minutos aí descansando. O café vai esfriar. Vai ficar ruim. Bom, o fabricante diz que esse vidro aqui, ó. Esse vidro, ele é vidro borosilicato. Borosilicato. Eu pesquisei na internet e disse que esse vidro aqui mantém a temperatura do café. Então, basicamente, acho que não interfere muito aí na qualidade do café. Então, é basicamente isso, gente. Esse aqui foi um review. Essa prensa aqui que eu sempre quis comprar. Eu comprei no shopping isso aqui. Foi R$50,00. Eu achei caríssimo. Porém, na internet está mais barato. Na internet você encontra aí de R$30,00. Sendo R$30,00, R$40,00. E está na base de preço aí média também. Então, e aí? O que vocês acharam dessa belezura aqui? Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Se vocês têm coragem de comprar. Se vocês têm uma cafeteira dessa, deixa aí nos comentários também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.